Música Falando nisso, está de volta, a gente vai fazer aquela paradinha rápida para ir direto a Taubaté, no redação do Bande Cidade 2ª edição. Música E vamos ver como todas as tardes com nossa amiga e jornalista Rosimara Silva os destaques desta noite. Muito boa tarde, Rose. Oi, boa tarde Solange, boa tarde a todos. A gente antecipa então alguns dos destaques do Bande Cidade desta noite. A semana termina bem violenta aqui na região. Vamos mostrar, por exemplo, que um ato de vandalismo em Jacareí terminou com a destruição de duas viaturas da Polícia Civil. Os veículos foram incendiados durante a noite e os responsáveis ainda não foram localizados. Já aqui em Taubaté, a polícia investiga o assassinato de um comerciante do ramo de autopeças. Esta manhã ele foi executado a tiros no momento em que ia para o trabalho. Um sobrinho que também estava no carro foi baleado, mas conseguiu sobreviver. Em Pina Munhangaba, uma onda de assaltos preocupa a população. Esta noite, mais duas pessoas foram feitas reféns dentro da própria casa. Os bandidos chegaram de bicicleta e fugiram levando vários pertences. Porém, três acabaram detidos, mas um continua foragido. Esses e outros assuntos você confere a partir de 15 para 7 da noite. Solange. Obrigada, Rosi. É justamente sobre um desses assuntos do incêndio. Lá incendiaram duas viaturas em Jacareí que a gente abre linha direta com segurança 24 horas. Tony Blade, muito boa tarde, Tony Blade. A Rosi adiantou um pouquinho a notícia, mas eu queria que a gente atualizasse, ver se tem alguma pista, alguma novidade de quem colocou fogo em duas viaturas da Polícia Civil da cidade de Jacareí, Tony. Muito bem, Solange, doutor Roberto Martins de Barros, delegado seccional da cidade de Jacareí, já tem pista de quem teria praticado esse atentado. Um ato de vandalismo, nas próximas horas, a Polícia Petesa já terá os indivíduos envolvidos nessa empreitada, que segundo o delegado, isso não foi praticado por apenas uma pessoa, mais de um. Os investigadores da Delegacia de Investigações Gerais da cidade de Jacareí já empenhados no caso, e os policiais de São Silvestre também já tomando as devidas providências. Então, até a semana que vem, vamos ter uma resposta, uma pronta resposta, com relação a esse ato de vandalismo praticado contra a Delegacia, o Distrito de São Silvestre. Então, a questão agora é de tempo até chegar até os indivíduos, que provavelmente estão livrados, né, após um ato como este. É falta do que fazer, viu, Tony Blazer? Falta de tanque para lavar roupa. Bom, Tony, tivemos aí uma operação logo de madrugada da Polícia Civil de São José dos Campos. Algum balanço aí? Por que aconteceu essa operação? A operação teve início às seis horas da manhã e foi desencadeada pela Delegacia de Investigações Gerais aqui de São José dos Campos. Quem comandou essa operação foi o investigador Amauri, chefiado pelo Dr. Camargo Mendes, o delegado assistente da DIG. Até agora foram seis pessoas presas, sendo dois por pensão alimentícia, dois foragidos do presídio aqui da região do Vale Histórico, um com a prisão preventiva decretada e uma mulher por tráfico de drogas. Ela foi presa na Vila Guarani. Foram 20 homens empenhados nessa operação que deve terminar no final da tarde. Ok, Tony Blazer. Muito obrigada. O negócio de não pagar a pensão na hora de virar o zoinho é fácil, né? Na hora de cumprir com a obrigação de pai, né, Tony Blazer? É verdade. Não estou falando que você faz isso não, mas tem muita gente que faz, né, Tony? Exatamente. Obrigada, Tony. A gente volta segunda-feira com segurança há 24 horas. Agora nós vamos falar com a Lila. Felicita, estou tão bonitinho hoje. Tô bonitinho. E agora vamos para a ligação, atender a população de casa, hein? Tem bastante linha aí. Vamos lá. Lila, meu nome é Tony. Conheci uma pessoa faz pouco tempo. Ficou desempregada recentemente. Ele é muito baladeiro, sabe? E meus amantes comandos para sair. Ele não consegue resistir. Eu gostaria de saber se eu devo continuar nessa relação. O nome dele é Diego, né? E essa é a minha pergunta. Obrigada. Minha linda, pela sua voz... O negócio não está feio. Já passou do feio, né? Já passou do feio, né? Até a Nayara piscou segurança 24 horas. Pode anunciar para o Tony Blazer também. Ô, Sônia, olha, a coisa está complicada. Esse relacionamento não está te fazendo bem. Então, isso que eu acho que é importante você saber. Esse relacionamento não está te fazendo bem. Então, caia fora dele. É muito melhor. Agora, o rapaz vai conseguir emprego, sim. A grande questão é, conseguir emprego é uma coisa, conseguir manter um relacionamento é outra. Estamos falando de dois pesos e duas medidas totalmente diferentes. Ele é baladeiro e não vai mudar, pelo jeito. Ele não vai mudar. Não vai mudar. Aí vai conseguir emprego. Aí vai ficar mais baladeiro ainda. Sônia, você tem seis meses já de sofrimento nessa história. A minha pergunta para você é, por quanto tempo mais você quer sofrer? É você que decide. Um ano, dois, dez, vinte, a vida inteira, a questão é sua, tá? Dá para pular fora, dá para conhecer outra pessoa e ainda estou vendo uma pessoa trilegal para você. Olha que bom. Então, vale a pena partir para a coisa nova. Não tenha medo de falar tchau, não. Ah, a gente fala tchau para um. Dói e depois passa. Passa. É, se ame mais. A fila anda também. A fila anda. E a minha já tem senha digital. É senha digital, né, negra? Um beijão. Boa sorte dessa fila andar, tá? Tchau, tchau. Vamos agora atender o torpê do SMS. Vamos lá. Meu lindo. Oi, boa tarde. Estou esperando uma resposta financeira para o meu marido. Vai sair? É a Josiane. A Josiane. A Josiane colocou uma coisa tão difícil. O que é a resposta financeira? Se for dinheiro, manda para a gente. É o emprego que está para sair. Eu acho que o maridão está querendo receber uma grana ainda. É, será que é um dinheiro que ele está esperando? Vamos ver. Opa! Voou. Voou lá. Eu pego para você. Voou a resposta. Eu vou ver qual que voou. Dá licença. É, voou a resposta. Olha, é um homem com uma tocha na mão. O homem está com a tocha. É verdade aqui. Mostra o homem com a tocha na mão. Quem que é esse homem? O homem com a tocha na mão. Significa o seguinte. Esse dinheiro, ele não sai já. A proposta financeira do seu marido aí, ou a melhora financeira, não vai acontecer já. Ele vai conseguir o que ele quer, mas não é agora. Então, o momento é de espera. Eu estou vendo muitos obstáculos e o tarô está pedindo para ele muita paciência, muita humildade, esperar, porque a coisa vai melhorar. Só que não é agora. Mas, enquanto não sai esse dinheiro, que eu não sei do que é, fala para ele que a vida continua. É claro. Então, vai trabalhando, vai se virando. Vai ficar em casa em televisão também, esperando cair do céu. Ah, porque não cai, né, Felipe? Não cai. Um beijo grande, boa sorte, fica com Deus. Tchau, tchau. Pronto. Ok, vamos agora para o Ligue Band. Olá, meu nome é Camila, gostaria de saber como que vai ser esse ano em relação a trabalho, para mim, se tem perspectivas de mudança de residência, de cidade. Eu tenho 25 anos e nasci no dia 19 do 10 de 1985. Obrigada. Um beijo. Então, a Camila... Acho que ela está procurando alguma coisa fora. Ela não falou nem se ela é casada, se ela é solteira, que pito que toca, tico-tico no fubá, né? Mas, de qualquer forma, Camila, você está querendo saber se tem mudança de residência? Tem. Mudança de residência? Tem. Se prepare, porque você vai para algum lugar. Inclusive, vai conseguir emprego fora. Se você estiver pensando em sair fora do país, fora da nossa cidade, ou da cidade que você mora, fora do estado, aproveita que 2011 é o seu ano. Então, aproveita, manda bala. Não fica parada pensando, porque quem muito pensa não faz nada. Agora, Camila, no meio dessas andanças aí, eu não sei como é que você está afetivamente, mas eu estou vendo um grande, 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 grande amor. Então, se cuida, porque isso pode ser muito bom, ou pode ser muito ruim. O príncipe cantar, né? É, mas e se ela já tiver um príncipe? Então, cuidado, tá? Se cuida, um beijo grande, uma boa sorte e fica com Deus. Tchau, tchau. Bom, Lila, nós temos que estar... Adivinha. E é bom falar, né? Adivinha. Por que eu falei para ela, se ela já tiver um príncipe? Porque o tarot não adivinha. Ele orienta. Ele orienta. Diga lá, você tem um minutinho para dar uma receitinha do sai capítulo? É, a receitinha do sai capeta. Vai pular carnaval? Qualquer coisinha vermelha. Não esqueça. Detalhe, brinquinho, gravatinha, qualquer coisa vermelha. E antes de sair de casa, deixa acesa, em lugar alto, uma vela. Detalhe, vela branca comum, acendeu, queima embaixo com o palitinho de fósforo e gruda num prato grande. Porque você vai sair de casa e se a vela cair, quando você voltar, não tem casa. Então, se cair, cai dentro do prato. E coloca qualquer coisinha vermelha, mas que apareça. Tá? Não vai colocar roupa íntima vermelha que não vai ser. Lila, brigadão. Os contatos da Lila aqui na tela. Ficou muita gente, mas a Lila volta, se Deus quiser. Fica com Deus, viu, Lila? Obrigada, Filipe. Brigadão. Brigadão. Até mais, gente. Tchau, tchau, viu? Carnaval na Band. Carnaval na Band.